Já de volta do nosso comercial, vamos começar então o nosso bate-papo no dia de hoje. Vamos começar com a Débora. A Débora, eu já estou conversando com ela já faz uns dias, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito da velhice. Porque hoje as pessoas estão vivendo mais. Mas, primeiro, as pessoas estavam aí partindo com 70 anos, 75 anos. Hoje estão indo aos 112, 115. Que Deus permita que eu chegue lá nos 115, mas lúcida e bem vigorosa. Eu desejo. Tudo bem contigo, Débora? Tudo bem, Tamires. É um prazer estar aqui hoje conversando contigo, com a Aline, sobre esse assunto que tanto gostamos, trabalhamos já há muito tempo com os idosos. E que bom ter esse espaço, para a gente poder conversar, conversar com a sociedade, quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas em relação ao envelhecimento. Obrigada por esse espaço. Então, nós estamos numa clínica hoje, onde as duas trabalham. Mas elas não trabalham o tempo todo aqui na clínica? Qual é o nome da clínica e onde mais que vocês atendem, Débora? O nosso espaço, o nosso projeto, chama Vivelecer, Psicologia do Envelhecimento. E atuamos na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Assistência Social. Eu trabalho no Serviço de Convivência para Idosos, que é um serviço da proteção básica, que trabalha com a prevenção, com a socialização de idosos, e para a prevenção do isolamento. E a Aline? E a Aline? Tudo bem, Aline? Tudo bem com você. Obrigada pela oportunidade. E eu atuo no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREASCRAM. E lá nós atendemos o idoso que já teve o seu direito violado. É violência psicológica, financeira, abandão. Física também. Também. Todos os tipos de violência nós atendemos lá no espaço. E de lá nós damos os devidos encaminhamentos. E hoje o serviço também é a porta de entrada para o acolhimento, que é o Lar Santa Faustina. Verdade. Irmã Edith, um beijo para você. Que Deus abençoe grandemente a nossa presidente do Lar Santa Faustina. Beijão para todas vocês aí, minhas freiras. Minhas freiras queridas. Bom, eu fiz umas anotações. Então, nós vamos discutir em cima disso. Mas vocês têm muitos outros recados também para passar para a gente. Gente, muitas pessoas, às vezes, não dão importância para aquela pessoa com mais idade. Vamos imaginar. Eu preciso de uma pessoa idosa. Eu falo assim, procura lá o... Vamos dar um nome ao Sr. José. Eu falo assim, mas aquele velho, eu tenho que procurar ele para fazer isso, isso e aquilo? Eu sempre falo que ninguém sabe. O dia de amanhã você pode chegar à velhice e feliz daquele que pode chegar. Vamos falar um pouquinho qual o maior desafio do envelhecimento hoje, Débora? Puxa, Tamiris, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? O maior desafio. Nós temos inúmeros desafios, né? Mas eu acredito que o maior deles atualmente é o idadismo. Que é o preconceito em relação à idade. Que é quando a gente coloca várias limitações, quando a gente tenta formatar o idoso para alguns comportamentos, para algumas atitudes, o que ele pode ou o que ele não pode fazer. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito o jovem, o produtivo, o mais rápido, o acelerado. Então, assim, em razão disso, dessa nossa cultura, a gente foi constituindo alguns preconceitos que desencadeiam o isolamento da pessoa idosa. Então, quanto maior a sociedade é preconceituosa, maior é a tendência do idoso se isolar, porque ele não consegue se sentir pertencente, se sentir acolhido. Então, acho que o nosso maior desafio é construir uma sociedade que respeite, que acolha, que promovam uma acessibilidade das pessoas idosas. Bom, continuando aqui com a Débora, nos desafios, nos desafios na velhice. Porque quando a pessoa começa a ter a sua idade lá de 70 anos, 65, 70 anos, que para os jovens já é velho, começam a deixar a pessoa de lado. E daí começam os problemas. Um dos grandes desafios que a gente traz para envelhecer é a questão da nossa saúde física. Então, com o aumento do envelhecimento populacional, muito tem se discutido em várias áreas da saúde, em pesquisas, grandes pesquisas. Como é que a gente faz para envelhecer com saúde? Porque a gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem. Saúde e qualidade. Saúde e qualidade de vida. Então, a gente quer envelhecer com autonomia, que é a nossa capacidade de gerir a nossa própria vida, tomar decisões, fazer escolhas por nós mesmos. Independência, que é botar isso em prática. Ser independente é a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Fazer as nossas coisas, se alimentar, se locomover. Então, a gente chama de autonomia e independência. Por quê? Porque a gente precisa pensar nesses aspectos do envelhecimento. A gente tem o envelhecimento saudável, que é quando a gente vê pessoas idosas acima de 60 anos. Aqui no Brasil, esse é o marco. Em países desenvolvidos é a partir de 65 que marca esse passo para o envelhecimento. Então, a gente vê pessoas com mais de 60 anos, 70, 80, com uma vida muito ativa. Seja por uma questão genética, seja por uma questão socioeconômica, por uma questão de escolaridade. Homens também envelhecem de uma maneira, mulheres de outra. São outros aspectos do envelhecimento. Então, a gente espera isso, envelhecer com autonomia, com atividade envolvida em atividades da comunidade, procurar pós-aposentadoria, outros espaços para se sentirem produtivos. Muitos continuam trabalhando também, grandes empresários. Estão na ativa. Estão na ativa. Mas a gente tem o outro lado, que é o que mais nos amedronta, que é o envelhecimento patológico. Quando tem questões de doença crônica, ou sequela de algum AVC, ou o desenvolvimento de demências. A mais comum é o Alzheimer, mas a gente tem outras demências que comprometem a nossa autonomia. E aí pode surgir questões, alguns comportamentos atípicos, que é importante a família estar observando. Que são as questões, às vezes, um comportamento mais agressivo, começa alguns esquecimentos, começa alguns comportamentos mais sexualizados. Então, é muito importante que a família esteja atenta a algumas mudanças de comportamento. E o quanto antes, procurar ajuda de um especialista, de um geriatra, de um psiquiatra, um neuro, para fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento mais adequado para desacelerar o desenvolvimento dessas demências. Verdade. Aline, vamos falar um pouquinho também da violência contra o idoso. Você fique bem à vontade. Então, a entrada de casos no CREAS-CRAN hoje é praticamente diária. E o que tem mais chamado a atenção é a demanda, é essa procura de institucionalização do idoso. Então, qual é o caso que mais aparece hoje? Aquele idoso que não tem, que a família não consegue mantê-lo em casa porque ele demanda de cuidados especializados, no caso de enfermagem, pessoas que estão acamadas. Mas dentro desse perfil, o que nós observamos? Primeiro tem o caso do idoso que a família não quer cuidar por algum motivo. Então, quando você vai olhar para essa história, esse pai e essa mãe, eles foram agressores, professores, teve situação de abandono, vai ter a família que, diante dessa situação, ela vai se organizar para prestar esse cuidado. Então, um lá ele tem tempo, ele vai passar mais tempo, outro consegue ajudar financeiramente, outro consegue acompanhar em uma consulta, passar final de semana. O importante é que esse cuidado não fique apenas para uma pessoa. É impossível uma pessoa cuidar de um idoso sozinho. Então, nesse momento que às vezes as famílias, elas entram em conflito, é nesse momento que elas precisam estar mais juntas. E o nosso trabalho é esse. Elas procuram vocês para isso. Para isso. Então, a gente está às vezes com uma orientação, ela vê que é possível se organizar. Às vezes, elas pensam, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então, a gente encaminha para alguns serviços, nós orientamos a melhor forma de prestar esse cuidado e aí elas conseguem se organizar. Mas aí a dificuldade hoje é desse idoso que demanda cuidado de saúde. Então, ele vai para uma instituição e aí ele tem esse cuidado 24 horas. Aí o que acontece? O que eu venho pontuando muito para as famílias? O sentimento de culpa. Porque tem aquele que vai simplesmente institucionalizar e ele não vai se importar. Mas tem aquele que ele gostaria de prestar esse cuidado e além do sentimento de culpa, de colocar aquele seu ente querido num espaço, ele ainda é julgado pela sociedade. Então, nós explicamos que isso também é, quando você esgotou as possibilidades, é um ato de cuidado também. E que aí você não pode abandonar essa pessoa lá. Então, assim, você mantendo o vínculo, você pode pegar ela para passar um final de semana. Não esquecer dela lá no espaço. Não esquecer. Então, nós trabalhamos dessa forma, para que as famílias se conscientizem. Que se for necessário, tudo bem. Mas desde que não haja o abandono dessa pessoa dentro da instituição. Aí, Débora, você consegue contribuir também de alguma forma? Agora, a Aline falou algo que é verdade. Porque eu, muitas vezes que eu fui no lar, tanto em Cascavel, quanto aqui em Moarama, muitas vezes, uma vez eu cheguei na hora do café, no lar de Santa Faustina. Não era Santa Faustina ainda. Mas eu sentei para tomar café com o idoso. Daí eu perguntei, quanto tempo o senhor está aqui? Daí ele falou assim, faz poucos dias. Eu falei assim, de onde o senhor veio? Eu vim de Toledo. Mas para pensar num bate-papo gostoso. Um homem de 60 e poucos anos. Lúcido. Sabe? Uma pessoa legal ali. E por que estava ali? Mas os filhos acharam que ele poderia ficar melhor ali pelas companhias. Não é verdade, Débora? Sim. É muito delicado. A gente não consegue generalizar. Cada caso, cada família. É um caso. Então, a importância dos profissionais estarem amparando essa família para essa tomada de decisão. Como a Aline colocou, muitas famílias, muitos idosos não têm vínculo mesmo. Então, esse é um outro desafio para a gente envelhecer bem. É a qualidade dos nossos vínculos. É a nossa rede de afeto. Quem são as pessoas que estão com a gente? Quem são as pessoas da nossa família? O quanto isso é colocado em pesquisas como um fator diferencial na nossa qualidade do envelhecimento. Os vínculos que a gente leva. E como a Aline colocou, tem uma história pregressa desse envelhecimento. Muitas vezes, esses pais foram negligentes, foram violentos. E a maneira com que esses filhos encontraram de se proteger foi o distanciamento. E aí, quando chega esse momento de cuidar do idoso, o idoso está fragilizado, está dependente. Muitas vezes, é muito difícil para a família tomar esse cuidado. E aí, os serviços fazem esse acolhimento, esse atendimento para encaminhar para a institucionalização. E sempre como uma última instância. Primeiro, é visto ali os recursos da família. O que a família tem de disponibilidade? Às vezes, tem. Às vezes, é uma família numerosa. E um filho consegue fazer aquilo que a Aline falou. Um se responsabiliza pelo cuidado diário, o outro por consulta, o outro por pagar um ajudante. Esse é o ideal. Uma família unida cuidando do idoso. Isso. Porque, geralmente, o que a gente observa? É uma pessoa só da família que assume todos os cuidados. Fica sobrecarregado, não consegue contar com a ajuda de outros irmãos, de outros familiares. Só que isso também tem mudado. A configuração familiar também tem mudado. Hoje, a gente tem famílias reduzidas, com menos filhos. E essa mulher, a geração sanduíche, essa mulher que cuida dos filhos e cuida dos pais, vai ficando, a gente chama de insuficiência familiar. Quando essa família não tem recursos suficientes para garantir um cuidado especializado, digno, para esse idoso. E a institucionalização entra com esse fator para garantir a qualidade de vida do idoso e da família também. E a Aline tocou muito bem nesse assunto. Acaba gerando uma culpa, um preconceito, quando a gente pensa em levar os nossos idosos para uma instituição. Como se fosse um abandono. Mas, desde que você mantenha esse compromisso, mantenha esse vínculo, continue fazendo visitas, levando o idoso para passear, a instituição entra como um apoio, como um recurso para essa família. O importante é manter esse cuidado. Até observar, é importante uma informação aqui, cada vez mais vão abrir pousada, instituições de cuidado para a pessoa idosa. Então, que a família se atente, visitem as suas pousadas, verifiquem se as pousadas estão regulamentadas. Tem algumas pousadas que são clandestinas. Então, isso é um cuidado também. Eu quero cuidar do meu familiar, mas eu quero que ele esteja em uma instituição com uma equipe adequada, esteja atento ali se está tendo um bom atendimento. E isso só vai ser possível se a família continuar esse vínculo, continuar visitando. Então, esse é um grande desafio hoje. É manter essa convivência desse idoso, a gente chama de convivência intergeracional. Porque os adolescentes têm uma pegada com o celular, os adultos estão envolvidos no trabalho, o idoso acaba ficando mais sozinho ali em casa. Como é que a gente fortalece esse vínculo para evitar esses rompimentos? É um outro desafio. Verdade. Você quer complementar para a gente ir depois para o próximo bloco? Sim. É que você falou de idosos lúcidos dentro de instituição. Estou falando de uma prática nossa. Nós não podemos encaminhar um idoso que está lúcido e que ele não aceita. Isso é uma violência. Então, esses espaços não deveriam aceitar pessoas que não desejam ir. Então, assim, quando a gente encaminha? Quando tem a questão muito mental, intelectual, quando a pessoa não consegue mais estar sozinha. Mas se ela está lúcida e ela não deseja ir para esse espaço, cabe denúncia. Então, uma pessoa não pode ir para um lugar que ela não deseja ir estando lúcida. Aí, depois, vamos supor, se a família entende que esse idoso não pode estar sozinho por uma questão mais física, então, eles acabam judicializando isso de alguma forma. Ou procuram os serviços e a gente vai tentando... Então, tem um vizinho que pode olhar, tem um filho que pode... Nós pensamos em estratégias para manter esse idoso no seu espaço. É bem também que já faz tanto tempo que isso aconteceu e que as coisas mudaram muito, graças a Deus. Então, isso é muito importante. Mas agora, com a irmã Edith, a nossa presidente do Lar Santa Faustina, elas têm um cuidado todo especial. Eu acho que estão com os 85 internos lá, ou 90, não sei, a última vez que nós conversamos. Mas o importante é que as coisas estão mudando, não é, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já já com as meninas, as psicólogas. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar aqui no nosso bate-papo Com as psicólogas Débora e Aline E nessa volta Nós vamos falar um pouquinho A respeito da memória do idoso Será que tem como deixar o idoso Com a memória legal? O que ele pode fazer? E a sexualidade? A vida sexual de um idoso? Vamos ver o que a psicóloga tem para falar para a gente Então, Tamiris, em relação à memória A gente tem esse hábito de achar que cognição é só a memória Por conta da doença de Alzheimer Que impacta diretamente ali na nossa memória Mas nós temos diversas funções Que é importante manter ativa Tem muitas pesquisas que indicam Que a interação social É uma das principais formas de estimulação cognitiva Porque envolve atenção, concentração, resposta A interação em si Ela já é uma estimulação cognitiva Enquanto estamos conversando aqui Você nos pergunta A gente pensa, elabora, responde Muitas funções executivas estão envolvidas aqui Enquanto estamos Por isso que a gente bate tanto na tecla Da socialização, da interação De atividades em grupo Foi com essa intenção que a Vivelecer nasceu Para ser um espaço de estimulação cognitiva Para pessoas idosas Muitas pesquisas indicam A importância de a gente construir Como se fosse um reservatório De funções cognitivas Então é importante sim Porque a gente vai mantendo Vai fortalecendo É como se fosse uma academia A gente vai fazendo essa manutenção Essa estimulação cognitiva Fortalecendo essas funções Para que retarde cada vez mais O surgimento das demências A Aline também pode falar um pouquinho Sobre as funções executivas E a importância da estimulação cognitiva Especialmente em grupo Verdade E a sexualidade também Dos idosos Só porque agora é um idoso A vida sexual acabou Porque a vida sexual não é o sexo em si Mas é tudo que envolve ele É o próprio relacionamento É um abraço É uma carícia E esse movimento O sexo O relacionamento em si Ele traz benefícios Tanto para a saúde física Para a saúde mental Apesar de ter ainda muitos tabus Que estão relacionados a isso Então muitos familiares Demonstram preocupação Quando seus pais Se envolvem em um relacionamento Então nós precisamos Ficar atentos A seguinte questão Se ele está lúcido Ele tem o direito De gastar o dinheiro dele Com quem E como ele quiser Nós só precisamos Nos atentar a quê? A uma possível violência financeira Essa pessoa está fazendo empréstimos E esse empréstimo está afetando Ali no dia a dia E está faltando dinheiro Para o remédio Para o mercado Enfim Estou falando assim De questões práticas Mas assim Enquanto ele estiver lúcido E estando dentro De um relacionamento Ele pode de fato Utilizar esse dinheiro Como ele quiser E nós também Como serviço Não conseguimos intervir Uma orientação talvez É isso Porque às vezes O idoso Vamos falar Vamos colocar o homem aqui Vamos imaginar Um homem de 75 78 anos Por aí Que ele arruma Uma garotinha Dos 25, 30 anos E ela chega na vida dele E começa a aproveitar Da situação É onde que os familiares Devem ficar atentos Para que isso não ocorra Então é sempre bom Ficar de olho Viu gente? É importante Ter essa atenção E é muito importante Também a gente cuidar Com relação A idade Você mencionou a idade Lembrando que Crianças e adolescentes Não podem se envolver Com pessoas mais velhas É abuso É violência sexual Então isso também É um parênteses Que a gente tem que estar atento Cuidando Mas fora isso As pessoas idosas Elas são livres Para acreditarem E viver o amor Uma das formas De preconceito Em relação Às pessoas idosas É essa infantilização Achar que é bonitinho Um casal de namorados Fofinho É uma forma de preconceito É uma forma de preconceito Porque é como se a gente Negasse a sexualidade dos idosos Então quando a gente vê um casal De idosos namorando Ressoa como se fosse diferente E não é A gente precisa naturalizar O amor Na velhice também Tem muitos casais Que foram felizes Uma vida Feliz no relacionamento E quando se encontram viúvos E encontram alguém Querem viver Manter essa experiência Querem dar Essa oportunidade Para o amor Quando encontra Um parceiro Uma parceira Para compartilhar a vida Para fazer atividades juntos Isso é muito saudável Por outro lado A gente também vê Especialmente mulheres Que tiveram uma vida Pregressa Marcada por violência doméstica Por negligência afetiva Então tem mulheres Que elas não querem De forma alguma Se relacionar Então a gente também Atende casos assim Mas quando os dois estão dispostos São conscientes E por que não A sexualidade é um fator Determinante da nossa vida A gente gasta muita energia No aspecto do amor Do relacionamento amoroso Então que a gente respeite E valorize a experiência Dos nossos idosos também Que queiram dar Segunda, terceira oportunidade Para o amor Sempre Nunca é tarde Para amar E para estudar Eu sempre falo isso Eu estava comentando Até dos idosos Que às vezes Arrumam as garotinhas Para levar uma vida amorosa Mas também tem as senhoras De idade Já idosa Que daí Arrumam os namoradinhos De 20, 21 anos Que foi uma repercussão Na internet Eu acho que ela Com 80 anos Arrumou um cara de 21 Então São situações Para ficar atento mesmo A família ficar atento Ficar atento Mas Com amor Carinho E respeito Sempre Porque o amor É importante Não é Nossa É muito importante É importante que a pessoa idosa Saiba o que é importante Para ela O que ela gosta O que traz esse bem-estar Essa vitalidade Porque estar em movimento Estar com outras pessoas Ter um hobby Uma atividade social Para exercer Participar do conselho do idoso Fica aí o convite também O baile da terceira idade O baile da terceira idade Então tem uma série de atividades É importante que o idoso Queira fazer Sinta prazer fazendo Leitura de livro Filmes Então assim Porque o isolamento Ele retira essa dinâmica Do contato com o outro O idoso A gente também Sofreu muito com a pandemia E estamos passando Por essa transição De voltar para uma vida social Mais ativa Os idosos foram Os mais prejudicados Tem pesquisas que indicam Que após a pandemia Muitos idosos desenvolveram De uma forma muito acelerada Algumas demências Isso marcou A importância mesmo Da socialização Da estimulação cognitiva Porque o isolamento Ele retira essa troca Afetiva e cognitiva Que a gente tem O idoso fica cada vez mais Sedentário Fica cada vez mais acomodado Aquele ambiente Vai criando uma resistência A essa socialização Porque se socializar Dá trabalho Estar no meio Com outras pessoas Dá trabalho A gente precisa Se disponibilizar Para esse encontro Para esse contato Para uma conversa Para discutir Um determinado assunto E quanto menos A gente faz isso Mais acomodado A gente vai ficando E aí as nossas funções Cognitivas Vão ficando Fragilizadas E aí quando a gente E quanto mais a gente faz isso Mais a gente está em contato Com o outro Isso se facilita Estar em grupo Ter amizades Além da estimulação cognitiva A gente tem um fortalecimento Desse vínculo Um fortalecimento Dessa convivência Ter alguém de confiança O que nós seres humanos Queremos É ter um espaço Confortável Ter pessoas Que a gente confia Nossa vida Conversa besteira Conversa abobrinha Conversa coisas importantes Pessoas com as quais A gente pode confiar E para nos ajudar A tomar decisões Para reclamar dos filhos Reclamar do neto Reclamar do vizinho Tomar um café Comer um bolo Fazer uma viagem junto Ir ao mercado junto Ir à feira Então É importante Que a gente tenha ali Não precisa ser muitas pessoas Até porque À medida que a gente envelhece Algumas pesquisas falam sobre isso A gente vai ficando mais criterioso Nessas relações Não são qualquer pessoa Que a gente quer se relacionar Não são muitas pessoas Que a gente quer ter por perto Vai sendo elegidas Realmente essas pessoas de confiança Então que a gente possa Conviver com essas pessoas Criar espaço para estar com elas Chama Ah, às vezes a gente cai naquela Ah, ninguém me chama Mas e você? Você está chamando as suas amigas? Você está demonstrando interesse? Está dando abertura? Chamou para um café? Chamou para ir ao cinema? Não espere muitas vezes Que o outro Porque às vezes o outro Também está esperando Então alguém ali Na relação tem que tomar a iniciativa Então um dos fatores Que a gente coloca Para superar esse desafio De envelhecer bem É cuidar da qualidade Das relações Seja familiar Seja de amizade No trabalho Então faça isso Não se isolem Tem uma diferença Entre solidão e solitude A solitude é quando a gente Se sente bem Sozinhos Quando fazemos Alguma atividade Um hobby Sozinho Traz bem-estar Para a gente E a solidão É quando gera Esse sofrimento Quando a gente está sozinho Mas não por uma opção Mas por ausência De vínculos E de relações Então a gente tem que tomar Um pouco de cuidado Com isso É verdade Ela falou tudo Bom, já vamos ficando Por aqui com você Ai, que pena Agora que a gente começou A engatar os assuntos Não é, Tamires? Tem tanta coisa Para falar Sobre envelhecimento Tem uma música Do Arnaldo Antunes Que fala que a coisa Mais moderna Nessa vida É envelhecer Amém E é isso Envelhecer É lidar com essa continuidade Com a longevidade da vida E é o contrário da morte Então, assim Para quem não quer morrer O envelhecimento é o caminho Então que a gente possa fazer isso Da melhor maneira possível Com os recursos que temos Cuidando da nossa saúde Da nossa qualidade de vida E das nossas relações Das nossas emoções É um sofrimento É um sofrimento A gente atende aqui também Na Vivelecer Psicoterapia Porque é um Traz sofrimento Envelhecimento Porque traz dor no corpo Traz dor emocional Envelhecer Está relacionado a perdas Então, por isso que a gente Lida muito com essa Com os preconceitos As pessoas não querem lidar Com o envelhecimento A gente vê toda uma sociedade Envolvida Um sistema envolvido Para manter a gente jovem Porque isso é muito valorizado A jovialidade A beleza Então, o quanto isso Dificulta o nosso processo De aceitação do envelhecimento Então, muitas vezes A gente tem dificuldade Em pedir ajuda Porque a gente quer se manter Naquele lugar da independência Eu não dependo de ninguém Porque um sinônimo De envelhecimento saudável Ou de não velhice É você ser independente Ser ativo Não depender de ninguém E isso dificulta bastante O nosso processo de aceitação E de acolhida do nosso processo Estamos envelhecendo sim Envelhecer não é fácil Não é bonito Tem muitas dores nesse processo Perdas Perda de pessoas queridas De amigos De familiares Muito luto O luto do nosso corpo A gente passa por isso O nosso corpo ativo A gente passa por isso A nossa mente está ativa Muitas vezes Mas o nosso corpo não Ele pede esse desaceleramento Essa calma E às vezes a gente não está preparado Então, a gente tem que cuidar Tem que se conhecer Cuidar das nossas emoções Fazer essas adaptações importantes Para que a gente Tenha uma velhice O mais saudável possível Bom, nós vamos finalizar Então aqui com a Débora A psicóloga Hoje o nosso assunto Foi velhice Então, claro O assunto é um assunto extenso Mas tudo bem Você quer deixar o endereço Da clínica Nós estamos aqui na rua Santa Catarina Esquina com a Avenida Rolândia Eu e a Aline estamos aqui Para atender As pessoas idosas Os familiares Que procuram também Por orientação De como compreender E apoiar Essa pessoa que está Em envelhecimento E um último recadinho Que eu deixo Cuide do seu idoso Que nós Como diz o estatuto do idoso É responsabilidade nossa Enquanto família Estado Sociedade Cuidar das pessoas idosas Para que possam envelhecer Com dignidade Com saúde Com respeito Com qualidade de vida Obrigada Obrigada Aline E você Qual o recadinho final aí? Aqui além de tudo Que nós falamos hoje Do cuidado com o idoso Do nosso autocuidado Porque se tudo der certo Nós seremos os idosos Claro Com certeza Vamos ter a felicidade De chegar lá Isso mesmo Cuidado com a nossa alimentação Fazer uma atividade física Cuidar do nosso sono Principalmente numa sociedade Que é estressada Então assim O meu recado é também Vamos cuidar dos nossos idosos E vamos nos cuidar E cuidar das nossas relações E hoje o bate-papo foi rápido Mas que a gente fica à disposição Débora Qual que é o teu contato com a clínica? É 449-8436-9928 Agora vamos pegar o contato da Aline também Da psicóloga Que vocês encontrarão aqui na clínica É 449-9941-2815 Obrigada que Deus abençoe Obrigada a vocês pela oportunidade Mas para encerrar Tamiris Você pediu uma orientação O que eu deixaria aqui para encerrar Eu penso que é uma orientação para todos nós Pensarmos o nosso envelhecimento Nos planejarmos Porque a vida passa rápido Os anos vão passando E a gente Às vezes só se dá conta De que envelheceu Quando a idade bate Ou quando uma doença bate Se programem Façam planos Pensem no próprio envelhecimento O que eu quero estar fazendo Daqui 20, 30 anos Não deixem de planejar De sonhar É isso aí Eu vou para o comercial E eu volto já já com vocês Porque nós temos mais uma matéria bem legal Volto já Tchau Tchau Tchau